E olha, a Agência Nacional de Saúde divulga hoje o desempenho dos planos de saúde em 2018. Vamos até São Paulo, Raquel Sets traz as informações pra gente. Bom dia, Raquel. Bom dia. Esses resultados do índice de desempenho já estão disponíveis no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Eles são apresentados por operadora e incluem os segmentos médico-hospitalar e odontológico. Quem acessar o site pode comparar os resultados das diferentes empresas na mesma tela. E também pode conferir o histórico dessa avaliação, que é feita desde 2008. Então dá pra ter uma boa ideia se os serviços vêm melhorando ou piorando ao longo do tempo. Lembrando que os resultados que foram publicados ontem são relativos ao ano de 2017. Fazendo uma média ponderada das diferentes operadoras, o desempenho geral do setor tirou nota 0,7295, sendo que o valor máximo que pode ser atingido é 1. As operadoras têm 30 dias para disponibilizar nos seus sites os resultados obtidos na avaliação. Essas informações devem ser mantidas na página até a próxima divulgação do índice de desempenho. Obrigada, Raquel, pelas suas informações.